Oi, pessoal! Hoje eu tô pintando a unha... Como é que você chama? Duas! Não! Como é que você chama? Sou filha! Você tem quantos anos? Mostra aqui, ó! Sim! Não, mais um! Você tem três aninhos! Não é dois mais, já é três! Hum! Essa é que eu tinha pequenininha de nome E essa é da última pequenininha Pede o pessoal pra se inscrever no canal Esse é do grande Pede o pessoal pra se inscrever no canal Oi, pessoal! Oi, eu inscrevi no canal E deixa seu... Like! Ah, eu ia falar joinha, você já falou like Esse é um abril de esmalte Hum! O que você vai fazer? Pintar! Pintar o quê? A sua unha A unha de quem? De aneia Hum! Você vai pintar a unha de aneia? Então pinta! Deixa a tia segurar pra você Ah não, você sabe Pinta Boa um pouquinho Tô pintando Ai, mas tá ficando muito linda, minha tia Você é a manicure de tia? É? Quem é a manicure de tia? Como é que ela chama? Ih, boa! Toma Quem é a manicure de tia? Ih, depois eu vou pintar de vovó Você pinta de vovó? Você vai pintar de vovó também? Eu não De vovó Eu não vou pintar não Você? Por quê? A de vovó mãe tá feiosa Mas se... Comprou uma sandália bonita Eu tinha visto Não é tão cheia de florzinha, né? Minha mãe Tia tem uma manicure em casa Tia não precisa nem sair mais Né, tia? Você não quer conversar, não? Não dói não, tia? Hã? Não dói não? Dói nada Conversa pro pessoal Ouvir você Não vou não Você não quer não? Você não vai dar oi pro pessoal, não? Hã? Oi, tia Oi Eu vou ganhar um bilho Você vai colocar bilho? Coloca o bilho por cima da unha Mas tá uma unha bem pintada demais, tia Tá brilhante, hein? Uhum Eu consigo abrir Deixa a tia abrir pra você É bonito, tia? Tá bonito Tá? Tá bonito mesmo, hein, tia? Tá lindo Você banhou no meu olho O que que eu banhei no seu olho? Eu vou deixar lá É pra tia gravar Ficou bonita Hum, ficou linda, tia Muito linda Falta outro brilho Mais brilho? O outro Hum, não borrou não, tia? Não Tem certeza? Tem um pouquinho borrado Tem um pouquinho borrado Aonde que tá borrado? Hum? Agora eu vou lixar Você vai lixar o quê? Lixa aqui, ó Só isso Tá linda, tia Tá linda, tia Tá, tia? Esse pedaço aqui tá arrancado da unha Tá? Tá Arrancou? Vixe Arrancou? Tia, levanta o peção Arrancou o pedaço da unha, tia E a unha caiu no arco Foi? Bateu na peda e caiu no arco E o dentro de um boaco Oi, tia Gente, eu tô uma manicure muito boa em casa Foi um foguete Tá, meu Deus O sol Eu vou Foi? Foi para mim Arrancou uma coisa, amor Muito alto Essa manicure não conversa Né, tia? E o que é isso no seu bracinho aqui, tia? É o que é isso? Ó Deu mão de esmalte Não acredito Me limpa Com o pano que vai fazer o baiô E eu? É Não quer falar com o pessoal, não? Não Por quê? Porque eu tô cansada Cansada de quê? Cansada de desenhar Ah Eu pensei que era de dormir Você tá cansada de dormir, não? Não Ei, tia Você tá lixando a unha de tia? Ou tá arrancando o dedo? Lixando Ah Tá lixando, né, tia? Oi Oi Tá tão ruim Sua unha tá rosa, tia Quem pintou a unha de tia? Foi deus E essas daqui E essas aqui Essas lindas aqui, ó Foi eu Tá muito linda Essa coisa Essa coisa não serve com o seu dedo, não? Não Não? Não Mas tá uma unha bem pintada, né, tia? Tia Cozinha assim, tia Tia, sujeira Tia? Tira sujeira, tia? um pontinho, e esse aqui você vai pintar olha, esse aqui é sujo Tietchan, tá bom? uhum esse aqui é tia, tia uhum um pontinho aqui e ponto olha tchau pessoal fala assim, deixa seu like seu like tchau